Câmeras de segurança flagraram um furto no bairro Lagoinha. Imagens mostram um homem no interior de uma residência, onde passa por vários cômodos. Outras câmeras também flagraram um suspeito indo embora carregando os objetos furtados, como uma lixadeira, que depois foi recuperada pela polícia militar ainda no mesmo bairro. Com ele, os policiais apreenderam canivete, também pedras de craque e a roupa que ele usava no momento dos furtos.